Bola rolando para a estreia das duas seleções. E estrear com o pé direito, com vitória numa Copa do Mundo, faz toda a diferença. E essa é a escalação do time anfitrião. Pelo jeito, a prioridade é dominar o meio de campo. O time vai no 4-5-1 convencional. Bem conservador. Com essa linha de 5 no meio, corre em risco do atacante ficar totalmente isolado lá na frente. A Ekaterinburg Arena, que é onde estamos hoje, é o menor dos 12 estádios da Copa do Mundo da Rússia. Ronaldinho! Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol pra... Abriu o placar logo no começo do jogo! Pra desmontar a tática do adversário. Tiagão, tudo que a comissão técnica tinha planejado, já não vale mais. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Jordi Alba. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos! O juizão tava de olho, mas o lance foi bom. Opa! Já tamo abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Paulinho! Tá aí o Maradona! Uma tabelinha das antigas! Boa chegada da zaga! Ronaldinho! Costa! Esse é Diego Maradona! Rui Costa! Bola com o Ronaldinho! A arrancada é boa! Hernandes arriscou! Foi um lance duvidoso, mas o assistente parecia seguro da marcação. E eu acho que ele acertou. Bola dominada com o Blanco. O Blanco levantaria a taça da Copa do... E já tem falta, o jogo vai ser pegado, hein? Jordi Alba. Nelson Semedo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Hernandes! Ronaldinho com a bola. Pelé! Que belo chute! E é gol! Tudo igual no placar de novo! Ritmo intenso e dois times jogando pra frente. Tô gostando. Tomara que continue assim. Um gol de empate que coloca fogo no jogo! Passe lá pro outro lado do campo pra virar o jogo. Matheus tem a bola, levanta a cabeça. Bola com o Ronaldinho. Gary Lineker. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola bem tratada. Tá com o Ronaldinho. Cruzamento buscando... Cruzamento em cima do goleiro. Marcelo. Tá aí o Maradona. Hernandes. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Olha o que ele tá aprontando por ali. A área dele, bela dividida. Cortado ali o passe no meio do caminho. E ele se... A defesa tá aberta. O perigo ainda tá rondando a área. Não na trave! Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passe no... Rui Costa mandou pro gol. E ela entrou! Gol! O time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Nelson Semedo. Cristiano Ronaldo aberto. A bola é pra ele. Bola cruzada pelo CR7. A defesa apareceu bem. Linnick. Costa. A história do Rui Costa jogando pela seleção de Portugal tem 94 jogos. 26 gols, Caio Alba. Eu lembro de um que ele fez contra a Irlanda por cobertura, Thiagão. Golaço. A bola pegou no travessão antes de entrar. Quem não lembra ou não viu? Procura na internet. Vale a pena. Dá pra ir embora sozinho. O ataque continua. Bateu pro gol. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Pelé com ela. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vem aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Bola com o Cristiano Ronaldo. Hernandes. Nessa dividida, a bola sobrou. Hernandes. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Tá indo pra cima. Esse é Diego Maradona. Aparece muito bem o goleiro. Vem cobrança de escanteio na canhota do Marcelo. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Depois do replay, ó. Nenhuma dúvida que foi. Ronaldinho com a bola. Pelé. Que belo chute. Não na trave. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chega. Rui Costa mandou pro gol. E ela entrou. Gol. Dá pra ir embora sozinho. O ataque continua. Bateu pro gol. E o gol. E o gol. E o gol.